Música Gostaria de parabenizar a nossa Força Aérea Brasileira pelo Dia do Aviador, comemorado agora no dia 23 de outubro. E este ano, com um gostinho a mais, com a apresentação oficial do caça-gripo em Nala 1 em Brasília. E por meio do seu canal no Youtube, a Força Aérea Brasileira disponibilizou um vídeo comemorativo à data. Um vídeo, além de muito bonito e bem editado, totalmente explicativo. Música Desde 20 de janeiro de 1941, homens e mulheres da Força Aérea Brasileira estão em prontidão. 24 horas por dia, controlando, defendendo, integrando o território nacional, com uma área de 22 milhões de quilômetros quadrados sob sua responsabilidade. Para continuar respondendo aos desafios do novo século e atender as demandas da Força Aérea Brasileira, no início dos anos 2000, iniciaram-se os estudos para escolher a aeronave para equipar a linha de frente da sua defesa aérea. A Saab foi avaliada como empresa apta para cumprir todas as exigências técnicas, logísticas e industriais, sendo elenta em dezembro de 2013 a vencedora para fornecer 28 Gripen E monopostos e 8 Gripen F bipostos. Era o início de uma colaboração real e de sucesso entre o Brasil e a Suécia. Uma aeronave ágil que atinge duas vezes a velocidade do som e pode executar as missões de defesa aérea, ataque e reconhecimento no mesmo voo, sem precisar retornar à base. A comunicação centrada em rede e o Datalink multiplicam a capacidade de combate do Gripen. Os sistemas de armamento e de guerra eletrônica permitem a realização de múltiplas missões, enquanto o seu radar avançado pode buscar e orientar os mísseis para atingirem alvos a dezenas de quilômetros. Sua elevada disponibilidade e baixa necessidade de apoio de infraestrutura em solo permitem que a sua operação seja feita de vários aeródromos ao longo do território brasileiro, decolando com grande capacidade bélica, inclusive de pistas curtas. O Gripen tem o DNA brasileiro, com a dedicação das empresas nacionais em centenas de milhares de horas em transferência de tecnologia, treinamentos e produção. Designado o F-39 pela FAB em agosto de 2019, o primeiro Gripen brasileiro alçou o voo inaugural na Suécia. Um ano mais tarde, um piloto da Força Aérea Brasileira já realizava o voo no F-39 Gripen. Desde setembro de 2020, o caça está operando em nossos céus, dando continuidade à campanha de ensaios em voo e testando as suas capacidades e funcionalidades em diferentes ambientes e situações operacionais. Hoje é um grande dia, 23 de outubro de 2020, na data de comemoração do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A FAB apresenta o F-39 Gripen, seu mais novo vetor multimissão, reafirmando o seu compromisso em controlar, defender e integrar a dimensão 22. O futuro chegou! Parabéns a todos que participaram do projeto. E por falar em Gripen, poucos imaginam que profissionais, indústrias e tecnologias brasileiras fazem parte desse processo. Para complementar essa matéria, gostaria de divulgar o vídeo do Grupo Akaer, participante do desenvolvimento do caça brasileiro, que disponibilizou uma homenagem para este dia tão significativo, não só para a Força Aérea Brasileira, mas para todos nós brasileiros. O Grupo Akaer tem a honra de parabenizar, neste dia 23 de outubro, todos os aviadores do país, bem como a nossa querida Força Aérea Brasileira. Há exatamente 114 anos, o brasileiro Albert Santos Dumont voou com seu 14bis na França, no campo de Bagatelle. E essa data marcante passou a simbolizar o dia do aviador e o aniversário da Força Aérea Brasileira. Desde aquele voo de Santos Dumont, no século passado, A aviação tem crescido de forma exponencial, graças ao trabalho de toda uma geração, dedicada à pesquisa, desenvolvimento e inovação. É importante destacar como a Força Aérea Brasileira tem se renovado constantemente, buscando investimento e solução para cumprir com a sua missão, de garantir a soberania do espaço aéreo brasileiro e manter com segurança a nossa nação. Com os programas de transferência de tecnologia, suportamos as nossas empresas aeroespaciais com sabedoria. E com as empresas na ponta da inovação, competimos de igual modo nesse setor de contínua evolução. Nós, do Grupo Acaer, nos sentimos honrados de fazer parte deste legado, projetar caça de última geração e ser premiado pela CNI como número um em inovação. O Gripen chegou e hoje será apresentado. Um caça de última geração e revolucionário. É por ele e muitos outros a nossa gratidão. A todos os aviadores e a Força Aérea da nossa nação. Conte sempre com o Grupo Acaer. Estamos sempre à disposição. É a indústria brasileira esquecida por muitos, mas que atua diretamente no desenvolvimento das novas tecnologias. Parabéns Acaer, parabéns à Base Industrial de Defesa e Segurança e à Força Aérea Brasileira. E se a sua instituição possui algum evento ou informação relacionada à área de defesa e segurança, envie um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é contato arroba defesanews.tv.br Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa.